Bom dia, gente! Nós estamos aqui hoje com a nossa casa, certo? Visitando uns amigos e eu quero mostrar pra vocês o nosso quintal de hoje. Vamos mostrar, amor, o nosso quintal hoje aqui? Vamos! Porque a nossa casa é pequena, mas o quintal... É grande! Muito bem! Então agora eu vou mostrar pra vocês o nosso quintal de hoje, certo? Olha só! Aqui sim, olha só! Olha a minha horta de hoje! Coisa boa! Olha só! Olha aqui! Agora eu vou mostrar os meus vizinhos, certo? Porque o quintal aqui é imenso, coisa mais linda, certo? Olha que show de bola! Esse aqui é meu quintal de hoje, ó! Brinca ou não? Tá certo? Esse é o meu quintal e aqui estão meus vizinhos! A minha prima, Isalina! Tudo bem? Bom dia, Isalina! Tudo bem! Bom dia! Tudo jóia? Vem vindo e venha sempre! Ah, obrigado! E aí, João! Tudo bem? Bom dia! Tranquilo! Beleza! Chimarrão caprichado aqui, né? Vamos! Beleza! Então é isso aí, olha! Nós estamos aqui em Formosa do Oeste! Hoje que dia? Dia 6, né? 6, 5, 6! Passei! Achei que eu ia perdido! Acho que é assim! Nós estamos até perdidos no tempo! Hoje é dia 5 de novembro e nós estamos aqui! Olha que coisa boa! Ok? Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus, por esse momento especial em nossas vidas! Obrigado, Senhor!